Um acidente envolvendo um carro e uma moto aconteceu no Jardim Viena. Socorristas do SEAT foram acionados e foram dar atendimento a uma vítima de uma pancada até considerável. A Donaline Gonçalves de Oliveira, ela estava na garupa de uma motocicleta e ela teria chegado a ficar inconsciente na hora da queda na pancada. Após eles serem fechados, segundo consta, pelo veículo que estaria envolvido nesse acidente de trânsito. Os policiais estiveram lá no local, fizeram levantamentos, os socorristas do SEAT foram também para lá para poder fazer o encaminhamento para o hospital. Inclusive, o médico do SAMU foi acionado também para poder dar atendimento a essa senhora. Quando a pessoa desmaia, quando a pessoa tem o que eles chamam de amnésia lacunar, o médico é importante para ir para o local. Por quê? Porque a pessoa às vezes pode estar estabilizada e ela pode tanto melhorar quanto piorar. Eles chamam de afundar, né? Então, por isso, a presença da equipe médica no local é importante, é interessante. E o SEAT chamou o médico rapidinho. Socorristas do SEAT acionados para atender uma vítima de acidente de trânsito na rua Luiz Antônio Mairin Quigóes, lá no Conjunto Viana, que fica na Zona Norte. A Aline Gonçalves de Oliveira, que estava na garupa da moto, acabou ficando inconsciente. Aí o médico teve que ser acionado, atendendo ela e o rapaz também, né, Maurício? Sim, com a nossa chegada no local, a Aline encontrava-se inconsciente. Foi pedido ali a presença do médico no local. Condutor e garupa com ferimentos. A garupa encaminhada ao hospital universitário. E o condutor para a UPA. Não se sabe o motivo aí. E o condutor da colisão acabou evadindo-se do local, deixando ali o condutor e garupa no chão. Mais uma vez, é, se torna omissão, né, o que aconteceu. Mas também não sabe a motivação dele ter saído do local, né, Maurício? Exato, uma atitude errada aí do condutor do veículo. Devia ter ficado no local, chamado por socorro e acabou ali evadindo-se. A passageira, né, da moto, ela caiu de costa, bateu a nuca ali. Deve ser essa a inconsciência, né, Maurício? Sim, ali um sugestivo de um traumatismo craniano leve. Teve ali a presença do médico no local. Foi encaminhada ao hospital universitário. E aguardamos aí por notícias ali da vítima da garupa.